E aí, pessoal! Beleza? Olha aí, onde é que a gente tá? Aqui na Avenida Paulista passeando, ó. Agora é nove e vinte e oito da noite. É isso aí, vazio, domingão, passeando aqui, Kaji. Oi! Acabamos? Vendo aqui a vida. O povo passeando com cachorro, o povo passeando de bicicleta lá. Beleza! Domingão aqui, ó. Vazio, não tem ninguém. Os prédios todos acesos, o pessoal mora aqui também, o povo mora aqui também. Eu morava ali há dez anos atrás, eu morava ali na Brigadeiro Luiz Antônio, ali na frente, cruzamento aqui com a Paulista. Morava ali no pé da Brigadeiro. Dez, onze, quantos anos atrás mesmo? Doze anos atrás, né? Eu trabalhava no Teatro Abril, na época, hoje é o Teatro Renault. Aí conheci a Liane. Trabalhávamos lá. É. Conheci a Liane. Na época que a gente era magro. Na época que a gente tinha uns vinte quilos a menos, cada um. É isso aí, casamos. Já estamos onze, vamos fazer onze anos de casado e doze anos juntos. É isso aí. Olha lá, Gi. Já está com nove anos. De idade. De idade. Nove anos de idade. É isso. Beleza, pessoal. Só para vocês verem aí, esse passeio que a gente está dando na Paulista. Falou? Deixa um like aí. Se inscreve no canal, Giovanna. Deixa seu like e assim a vizinha da noite está só e eu peguei um frango. Que nojo. E é isso aí, Gi. Está pisando cocô. Não, no frango. Pisando frango. É. Então tá bom. Valeu. Abraço.